Ford anuncia a fabricação da nova F-150 e a construção de um centro de carros elétricos. Tudo isso em Dearborn, nos Estados Unidos. Confira. A Ford anunciou o início da produção da nova F-150 no histórico complexo do Rouge, em Dearborn, nos Estados Unidos. E a construção de um novo centro de veículos elétricos no local, onde será feita a F-150 elétrica em meados de 2022, além de uma versão híbrida. Um estudo recém-lançado do Boston Consulting Group revelou que a série F, picape mais vendida da América desde 1977, está entre os bens de consumo mais valiosos da América e é o importante gerador de empregos. Segundo o estudo, dos mais de 2 milhões de picapes grandes produzidas nos Estados Unidos no ano passado, a Ford montou quase a metade, o dobro de qualquer outra montadora. Além disso, a série F contribuiu com quase 50 bilhões de dólares para o PIB dos Estados Unidos. E ela, sozinha, gera mais receita do que grandes empresas como McDonald's, Nike, Coca-Cola, Visa e Netflix. A nova F-150 chega ao mercado norte-americano em novembro para elevar o padrão das picapes. Ela terá maior capacidade de reboque, carga útil do segmento e recursos totalmente novos para aumentar a produtividade como atualizações over the air e um trem de força híbrido. A montadora também anuncia que agora está se preparando para construir uma versão elétrica do veículo mais popular da América, uma ferramenta realmente capaz, feita especialmente para os clientes de picapes. A F-150 elétrica está passando por dezenas de milhares de horas e milhões de quilômetros de testes extenuantes nas pistas e laboratórios. O objetivo, segundo a Ford, é tornar a F-150 elétrica como a picape mais poderosa e com menor custo total de operação da linha. A Ford vai lançar uma nova tecnologia na F-150 elétrica que permite usar a picape como fonte de energia para acampamentos e locais de trabalho. A F-150 elétrica vai contar com dois motores elétricos para entregar mais potência, torque, aceleração e capacidade de reboque que qualquer F-150 é disponível hoje.